A China sempre me impressiona, minha relação com a China começou em 2004, toda vez que eu venho à China eu fico impressionado, não só pelo crescimento, mas pelos avanços tecnológicos que a China faz. E a China hoje, aqui a gente não vai cansar de repetir, é o maior parceiro comercial do Brasil, no meu setor especificamente é responsável pelo crescimento do setor de papel e celulose no Brasil. O Brasil hoje fabrica 20 milhões de toneladas de papel e celulose e muito do crescimento fabricava em 2010, 12 mil e muito desse crescimento veio pelo crescimento da renda, do aumento da necessidade de papel sanitário na China. Também a China impressiona com os avanços hoje na parte ambiental, a gente vai falar, com certeza vai falar um pouco disso, tem inovado na parte de redução das emissões do efeito estufa, da sua preocupação com a reciclagem de papel de plástico e também com o aumento das energias limpas, do foco das energias limpas. Então, acho que a China sempre impressiona e é muito bom estar aqui e ter um debate durante todo o dia para ver ainda mais o que a China tem a mostrar, o que a China ainda tem a avançar junto com o Brasil em cooperação, tanto na área ambiental como na área de tecnologia e industrial. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, bem-vindo às autoridades aqui presentes.